Se tem algo que eu adoro fazer, é review de um produto que eu realmente utilizaria. Eu nunca gostei desses tipos de cordões que a gente usa para segurar a câmera, nem pulseira. Eu sempre gostei de fotografar à mão livre. Mas a gente sabe que fazendo fotografia de eventos ou fazendo ensaio na rua, a gente precisa descansar um pouco, não dá para ficar levando a câmera na mão o tempo todo. E hoje eu trouxe para vocês uma solução para isso, que é o 5 dessa marca SK5. Com esse cinto você tem um pouco mais de ergonomia, né? Como eu disse para vocês, você não vai ter nenhum cordão ou nenhuma pulseira prendendo a sua câmera a você. E também você pode descansar a câmera aqui e utilizar a sua mão para poder pegar outro tipo de equipamento. Outra coisa legal nele é essa trava de segurança. Você pode levar as lentes bem pesadas sem ter medo que a sua lente e sua câmera caiam. Outra coisa que você consegue fazer é retirar esse plate de metal e estar utilizando ele no seu cinto.